Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus passou aqui um tempinho esperei só sair a primeira colheita aqui de pimenta coquinho já saiu faz pouco tempo eu tô agora com já fruto recheado lá já começou a fabricar fruto recheado então todo aquele fruto de seda grelhado vai virar fruto de seda recheado e aí vai continuar somando com esses daqui né até tem um bicho aqui abraçando aqui o as lagafrutas certo que que acontece não faço ideia tá os peixes aí como é que já tá já os pacu de novo eu vejo aqui pela sala atualmente 125 128 parece é 128 mais ou menos certo deixa rolar deixa aí rolar vamos ver até onde vai essa brincadeira eu parei de soltar as garrafas de oxigênio aqui para levar lá para e que a gente pôr de volta e pronto é certo é eu tinha esquecido uma coisa né no episódio passado que talvez não ia dar conta da quantidade de oxigênio poluído que eu tava produzindo né oxigênio não de água poluída que eu tava por acelerar o jogo aqui e realmente não deu tá tendo uma sobra grande aqui de água poluída é capaz que eu faça outra outra igual a essa aqui ó e remover aqui e aí eu puxo aqui certo e faço outra igual a essa um tá pensando aqui aí então tem um detalhe tá eu esqueci de avisar a respeito do da da minha farm de Draco é que o Draco ele produz o fosforito tá infinito falar tá saindo fosforito aqui e aí que que eu fiz a minha saída aqui aqui das coisas tudo que são produzido aqui eu pluguei ela lá eu pluguei ela aqui ó e aí todo o excedente de ovos de Draco também tá vindo para cá que que isso faz faz com que os ovos de Draco sejam levados lá para cima aonde eu tô produzindo os omeletes ó lá o tanto de ovo de Draco já aqui ó então ovo de Draco vai virar omelete o excedente certo e aí o fosforito tá caindo aqui também mas não tem problema tá porque o fosforito tá sendo trazido para cá então tá de boa deixa eu fazer mais uma horta hidropônica dessa aqui mais uma plantação dessa vamos ver aqui tirar uma fotinho aqui e aqui é certo mesmo esquema eu poderia até colocar os dois aqui juntinho né tirar é verdade eu vou colocar os aqui um pouquinho tira aqui é vamos puxar mais para cá aí boa e tá sobrando muita água polida já tem dois cheios já chegou a travar tá os banheiros chegou a entupir aí que eu vi que mano aí foi muito rápido encheu aqui cinco toneladas de água e aí fechou aqui eles não tem para levar isso aqui por isso que eu vou botar no chão assim tirar foto aqui pimba e pimba e aí eu fecho aqui certo e aí aqui também fosforito vai vir para cá e não falta né eu colocar um filtro aqui mandar jogar fosforito aqui em cima ou então não precisa nem filtrar né eu coloco o o o receptáculo por uma do receptáculo é que ele enche a gente com 100 kg né e aí se não for um lugar específico para deixar solto é melhor nem mexer vamos lá vamos brincar agora de fazer fertilizante aqui refinar eu já mandei peraí deixa eu ver se eu mandei não não mandei ainda o menino aqui de volta para o espaço porque eu tenho que trazer para cair um pouquinho de umas três toneladas aqui de cobre esse aqui fez amálgama de ouro como é que eu não consegui isso cobre minério de cobre na verdade né aqui é minério de cobre traz aqui para mim é isso perfeito o meu foguetinho aqui da extração já tá no esquema né os os já tá esperando aqui para para colocar o material aqui dentro né o material que eu quiser levar vou levar plástico né com certeza então esse aqui já vai ser o de plástico acho que minha produção de plástico parou plástico pode trazer para cá e aí eu preciso de materiais de construção também né então já leva também uma sei lá umas 10 toneladas pelo menos aí de e de algum metal e refinado né o que que eu tenho atualmente metal refinado deixa eu ver aqui é 10 toneladas eu não tenho de nenhum o o tungsteno é bom levar também o tungsteno é interessante levar e não dá para escolher exatamente a quantidade que você quer levar de cada coisa né infelizmente o plástico já estão trazendo faz o seguinte ó leva 5 mil quilos aqui de tungsteno e pronto e 5 peraí deixa eu copiar aqui e 5 mil de de cobre e aí no foguete de pesquisa já tá cheio beleza agora sim acho que eu já escolhi até o destino é é para cá mesmo e vambora Thiago de novo já tá tudo certo já para o lançamento né quando ele entrar aqui eu faço aqui a troca aqui para falta só um pouquinho né de de ciência só para finalizar todas as pesquisas ó já poderia ter finalizado faz tempo né mas faltou aqui um pouquinho só quase nada cadê ele vamos filho eu tenho que mandar você para o espaço para voltar lá para a base eu tenho que fazer o combustível aí lançou pode desmontar aqui e desmontar aqui come aí meu filho como é que tá essa comida ih tá zedo ah tá esse outro aqui tem bastante eu tenho que mudar ele de horário né a rotina esqueci a rotina dele é essa aqui ó o que ele dormiu aqui cabeção pronto eu troquei a água tá daqui voltei uma aguinha um pouco mais fria a outra já tinha passado o limite essa aqui tá 67 ó essa aqui então até 75 dá tempo de ir e voltar e aqui para finalizar o telescópio prontinho beleza aqui já era vamos lá o negócio é aqui agora deixa eu copia e cola aqui e aqui copia e cola aqui certo só fica faltando o encaixe aqui é isso ah tá aí a energia né pode ser daqui pode todo meu chumbo acabou fez os trajes nem vi eu mandei fazer tá tudo aqui né não só tem um aqui mas eu acho que eles entregaram ah entregou agora só falta o ponto de soltura né o ponto de soltura não desculpa o o ponto de checagem né mas eu não vou pôr agora não só vou deixar para colocar na verdade eu já posso pôr agora né eu vacilei eu não precisava ter feito isso era só ter mandado os duplicantes vir para cá é agora já foi vamos fazer aqui o ponto de checagem porque aí o que acontece agora os duplicantes vão ficar não vão conseguir entrar aqui mais e agora já pode já vou ter que soltar todos os trajes o que aconteceu aqui que está sem energia ou não tem energia na base não aconteceu alguma coisa quebrou o fio lá fora certeza aqui ó e eu fiz de tungstena né tinha feito mas acho que uso da beiradinha aqui que foi para o saco aqui e aqui e aqui pluga aqui pluga aqui pronto beleza aí os tiros aqui eu vou deixar para lançamento né para lançar material extração solta aqui pronto aí ficam os trajes de reserva também não tem problema e aqui para finalizar realmente aqui eu tenho que pôr a tarefa de traje de chumbo né desgastado pronto e o ponto agora de para finalizar estação ponto de checar a gente traz de chumbo virado para lá Marcelo isso garoto e aí agora eu coloco aqui somente com vagas né não posso esquecer deixo até subir 10 aqui temperatura aqui dentro extremamente agradável tudo certo eu coloquei aqui para 30 não foi é isso mesmo tá bom tá ótimo as plantas vão crescer nessa temperatura já está soltando aqui também os germzinhos aqui ó olha que coisa linda que coisa linda ó aqui ó pera aí pronto aqui ó tem que marcar aqui somente com vagas deixa eu ver se eles conseguem sair olha lá tá vendo tirou o traje vai trabalhar aqui dentro sem traje então todo mundo que entrar tem que conseguir sair né porque na hora que eu estabelecer aqui os duplicantes que vão viajar aí os 8 vão entrar aqui e vão entrar e ficar sem traje já esse aqui está parado porque não tem o que fazer mesmo tá certinho deixa eu só ver como é que está o dióxido de carbono agora última conferência aqui gás ó o dióxido de carbono desce e aí na hora que ele passar aqui em cima dessas saídinhas aqui ele some ó vamos ver olha lá sumiu sumiu pronto beleza tem alguém morrendo de fome peraí por que você está morrendo de fome ah tá é só quando ele for no banheiro né que abre não é isso Thiago tá faltando alguma coisa acho que eu tinha que ter tem que primeiro fazer o primeiro ciclo né falta falta quanto pra bexiga a bexiga dele acabou de encher peraí deixa eu mandar ele pra cá como se ele tivesse ido no banheiro aí beleza isso garoto pronto e aqui na extração quem tiver aqui dentro tá sem traje tá tudo certo perfeito quando eu lançar é só falar aqui já era aqui já maravilha agora vamos lá pra base que agora eu preciso fazer o oxidante aí pra poder viajar né no caso eu vou começar com acho que eu proibi o manual né é por isso que eles não estão vindo entregar perfeito uso o manual aqui faltou um cano por que que faltou um cano não copiou o último cano mesmo se aqui fosse um não daria tá vendo a área não dá pra fazer aqui um uma estufa pronto agora sim eu tiro uso manual tá plantado senão eles vão vir entregar fosforito aqui manualmente agora vamos lá lá tá tudo certo vamos aqui para refino é eu posso usar o pulverizador de plantas agora né pra com pimenta coquinho né pra fazer começar a fazer o leite de boi porque eu tenho bastante pimenta coquinho agora tá já já a gente vê isso vamos quem é que tá reclamando aí bom sei lá refinar cadê sintetizador de fertilizante o cabra é esse aqui ele precisa de água poluída então já tá aqui no esquema já tá do ladinho né talvez eu tenha até que diminuir a quantidade de pimenta coquinho eu só coloquei essas aí porque ó tá começando a encher tudo aqui é eu vou trabalhar com ele eu acho que dá pra trabalhar assim não é se eu não me engano é possível trabalhar assim ó eu lembro de ter feito na outra base assim ó e aí ele consegue carregar os quatro de cima e os quatro os dois de cima nossa os dois de baixo e os dois de cima desse jeito ó eu só tenho que dar um espacinho a mais se eu não me engano pra fazer as entregas né mas basicamente é isso mesmo aí aqui é bloquinhos de malha certo e aí já vou fechar aqui em cima vou dar um espaço entre os dois aqui pra deixa eu terminar tudo aqui primeiro aí eu preciso de duas coisas né preciso de fosforito e terra fosforito e terra tem que chegar aqui de maneira automática que provavelmente vai ser aqui ó vou fazer a entrada deles aqui então se eu copiar dessa configuração aqui dá espaço ali dá espaço certinho assim aí eu posso dividir nossa o que aconteceu aqui tiro aqui é porque eu puxei a água poluída que tava aqui ó já pra livrar esse cano aqui aí boa aí eu posso puxar uma ponte aqui que eu preciso de água vai bem pouquinho tá gasta pouquinho mas gasta puxar assim é mais fácil né aqui e aqui água poluída certo deixa eu fazer aqui uma entradinha se eu não me engano acho que eu preciso colocar algumas placas de pressão embaixo deles ou talvez não porque eu posso controlar tudo com com inteligente né com armazenador inteligente isso vai fazer bastante gás ácido gás natural então é o seguinte pra cada um desse aqui eu preciso de dois receptáculos logística receptáculo um aqui e um lá em cima né aqui ó um aqui e um aqui certo por isso que eu deixei mais um de altura aqui porque eu lembro que eu tive problema da outra vez pra retirar o material Thiago tá morrendo de fome de novo mas agora ele foi no banheiro agora deu certo agora pegou de novo o esquema cada um desse aqui consome quanto? 120 de energia tá o meu enxofre baixou pra 195 toneladas mas eu acho que tá dormente né é tá dormente volta em um ciclo ah tá porque tá batendo certinho a conta aqui né na verdade tá sobrando né eu podia plantar 91 e plantei 90 então vai ter uma pequena sobra ó vamos ver o que aconteceu aqui agora tá já vi agora sim então é dois receptáculos e aí dois carregadores pra tirar daqui o material pode ser aqui né assim aqui vai tá fechado e aí eu preciso de dois armazenadores tira isso aqui é dois carregadores né dois armazenadores dois carregadores de transporte aí eu não consigo entrar lá ah consigo por aqui né logística dois carregadores de transporte um aqui um aqui os trilhos aí um trilho é pra você e um trilho é pra você certo e a saída do material pode ser aqui provavelmente provavelmente porque aí eu coloco um armazenador inteligente aqui e ele vai controlar todos eles ao mesmo tempo uma saída de transporte aqui aqui é fosforito e aqui é terra é a mesma coisa aqui fosforito e terra eu posso esquecer que eu posso tirar daqui o gás natural mas eu não sou obrigado tá porque esses caras aqui eles não entram sob pressão tá você pode torar gás aqui que não vai dar nada e aqui é fertilizante aqui e aqui aí o material vai cair aqui bonitão e aqui vai hum acho que eu errei a altura pra eu colocar ele eu posso colocar aqui ele não precisa estar ali não posso pôr aqui que aqui ele pega tudo assim é bom que eu faço logo dois dois armazenador e lá vai eu atrás de mais metal já faltou aqui 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 também eu falei tem bastante né só não tem paciência mas metal tem dá pra entrar por aqui ó encontrou alguma coisa lá no espaço entra aqui entra aqui aí aqui ele consegue escavar tudo entra aqui escava tudo entra aqui e aqui vamos ver o que ele encontrou aqui ó encontrou tourarel e aqui um campo de asteroide rochoso tá 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 fazendo o serviço dele né tá fazendo o que ele foi pago pra fazer quase todo identificado não vi isso aqui tudo bem morrendo de fome é o Thiago já é esperado e libera mais material aí pra mim aqui eles conseguem subir aqui e aqui 4 de altura né certinho esse vulcão ele vai romper em 10 ciclos provavelmente eu não terei mexido com ele em 10 ciclos ainda posso pegar ó não sei de onde tá aparecendo o asta mas já apareceu aí 425 quilos de aço sabe-se lá da onde vou pegar um pouco desse tungstene aqui e vou fazer aqui ó na verdade um pra cá aqui tá roubada nessa temperatura esse aqui falta quanto ó 1.4 ciclos se eu lembrar eu mostro aí pra vocês o que acontece e aí agora energia então o cabo de alta tensão ele tá passando aqui ó ele eu posso levar até lá por aqui ó eu vou levar de alta tensão mesmo pra lá não vou fazer fiozinho não que aí eu posso utilizar deixa eu ver aqui peraí deixa eu pensar tem alguns desses transformadores aqui que um desce pra cá e tá esse aqui quase não é usado é tá usando aqui nossa tá uma bagunça aqui vou puxar aqui mesmo aqui eu dou um pulinho aqui ó uma ponte de cabo aqui assim eu desconecto aqui e aqui como aqui não tem porta eu consigo puxar por aqui opa não material errado é isso aqui que eu quero até aqui certo e aí até aqui aqui pegar mais chumbo também aqui aqui e aqui e aí pra ir lá pro lado de fora um adaptador deixa eu até trocar já aqui ó um adaptador potente aqui e outro hum droga ah não dá sim tem que tinha uma acelera aqui ó beleza e aí e aí faltou aqui o que vai controlar esses caras armazenador inteligente pode ser de cobre na verdade dois né dois armazenador inteligente e aí eu uso uma porta engine pra quando tiver 40 toneladas de fertilizante pode ser porta end aqui aqui e automação aqui e aqui e aí um pra cada tem que colocar uma porta não aqui né na verdade botar não tem que pôr uma porta não Marcelo eu não posso pôr ela aqui em cima né não dá pra sobrepor aí aqui ó pronto aqui e aqui fizer automação eu agradeço tiro o uso manual aqui subi um pra ninguém mexer com isso aqui e tem nego machucado aí Diogo Douglas Ed e o João e aí vai morrer de fome mesmo Tiago não não vai toda hora que eu venho ele tá com filha da mãe vai chegar uma hora que eu vou confiar e não vou vir olhar e ele vai morrer deixa eu pensar aqui agora eu vou precisar tirar daqui de dentro o gás natural né fazer aqui ó remover esses dois na verdade quatro né porque aí já puxa um quilo logo esses caras eles geram quanto de aquecimento que eu já não lembro ah na verdade eles esquentam bem será que eu preciso dar um grauzinho aqui de de resfriamento é consegui acabar com o meu cobre em segundos né tava com 10 toneladas de cobre o vulcão dormente volta em 13 ciclos eu acabei com o meu cobre tá ele tá escavando mais metal aqui ó pega aqui 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 puxa a escada aqui 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 esse bloco aqui não porque aí eu vou aproveitar e já vou ir atrás desse outro aqui abre aqui beleza não vai abrir pro vácuo que desesperem já era o esperado né quando começou essa série eu falei que ia chegar o momento que ia apertar esquentou demais aqui ó derreteu os blocos de cobalto tava indo tão bem vai a temperatura baixou bastante Thiago morrendo de fome de novo é fazer aqui uma escadinha aqui em cima a bomba vai ficar aqui depois eu troco isso aqui por esses dois caras aqui vai ter fertilizante neles subir um vai ficar disponível não não aço não tá de sacanagem comigo aqui ó dá pra pôr até uma automaçãozinha aqui nesse ponto aqui ó já que eles estão aqui né já aproveita e e trabalha certo é não tem alumínio alumínio não alumínio não tem faz tempo então vai de cobalto faltou mais aqui? não aqui não faltou mas vai faltar né porque eu preciso pôr aqui ainda aqui cobalto e aí eu acho que no próximo episódio eu vou ter que fazer minha sala de vapor decente né essa aqui não tá dando conta não tem que fazer uma uma pra homem essa aqui é de criança essa aqui fez o serviço dela enquanto foi necessário tá passando temperatura aqui ó se eu fechar essa porta será que sobe o hidrogênio pra cá ou os hidrogênio não o petróleo vamos tentar eu tenho muito cal deixa eu ver quanto eu tenho de cal mano eu devo ter muito cal 20 toneladas de cal é a porta tem alguma garrafinha aqui outra dá uma garrafinha aqui mano de petróleo Thiago morrendo de fome vou lá olhar como é que tá a bexiga 73% ele passou perto de algum planeta né que tava na órbita deixa eu ver aqui ó é isso mesmo ele tava na órbita desse aqui ele vai conseguir enxergar isso aqui mas 1, 2, 3 mas não vai enxergar esse aqui ó esse aqui ele vai tá bom né esse petróleo a gente move pra cá esse respirador aquático aqui e falar pra você viu os bichinhos tão torando aí é provável que mano eu vou acabar puxando essa sala de vapor pra cá é muito provável ué ninguém vai jogar a garrafinha aqui não ué vai todo mundo me ignorar inalcançável falta traje tá sem um traje aqui por quê né tá no sempre permitido aqui ah ele não consegue soltar o traje tem que ter uma vaga agora peraí aí tem que ser assim ó e aí tem traje inalcançável esse jogo tá de sacanagem comigo mover para cá sub 10 aí Douglas tô falando mano tá de marcação comigo esse jogo aí olha lá ele pega hum tá bugado não entendi não entendi também não quero entender não deixa eu voltar aqui pro meu projeto o que que falta aqui falta nada já tá hum faltou um fiozinho aqui ó só pra ligar tudo aqui né aqui e aí pra onde que vai esse material aqui dentro a princípio o oxigênio poluído não vai pra lugar nenhum né pronto deixa aqui em cima só que liga quando tiver acima de um quilo tá bom fez aqui não só vai começar a trabalhar quando aqui energizar ah droga não tá pegando lá embaixo putz não tá pegando lá embaixo mano tá bem que eu olhei antes de fechar se eu deixo ai caceta eu não sei se aqui pega hein eu vou ter que ligar uma vez pra testar caramba mano ah eu tô cheio de material mesmo né pra ficar desconstruindo e construindo de novo eu não sei se aqui acho que pega hein mano se o bloco que encaixa eu acho que é esse aqui ó vai pegar esses três e esse aqui não vai pegar ai não acredito não acredito que eu fiz isso tem que mexer em tudo eu vou colocar aqui só pra mais eu tenho quase certeza que é esse bloco aqui ó bom eu consigo pôr dois autocoletor né se eu colocar um embaixo e um em cima esse pra eu não precisar mexer em muito aqui seria isso deixa eu ver se eu ligo aqui a energia só pra fazer o teste é o Thiago de novo né mano Thiago por que que você tá dando tanto trabalho mano você não tava dando esse trabalho todo aí na comida tava indo tão bem ai meu Deus do céu não acredito que eu fiz tá vamos ligar aqui só pra ver se ele vai fazer as entregas é liga aqui tem que pôr uma ponte aqui é isso fica ligado e ai quando eu encher ele vai ficar verde aqui e vai inverter o sinal e vai desligar tudo eu vou ter que mexer não vai ter jeito se eu colocar um autocoletor em cima do outro vou colocar um aqui não dá mas se eu colocar um aqui ele pega lá em cima se eu colocar outro aqui ele não pega ele não consegue alcançar lá putz eu vou ter que mexer em tudo ai droga e ai o problema não é nisso o problema é que não é no tempo né é que eu tô perdendo material né construindo e desconstruindo eu tô perdendo material aqui só vai fazer eu não trouxe fosforito pra cá ainda 500kg eu trouxe o João tá trazendo tá legal João você trouxe 20kg o Mauro todo machucado a galera tá se machucando direto né tudo bem que eles tem 50 pontos de vida só mas o armazenador tá mais alta a prioridade do que tem que colocar 4 aqui 4 e 4 vamos observar carregou esse aqui como eu falei esse aqui não vai carregar droga galera não vou mexer não só vou ignorar esse aqui mesmo tá funcionando 6 tá bom mano escaldando escaldando toda aí não posso pôr aqui que senão vai desligar tudo né é um problema não é um problema porque vai tá ligado não é um problema não só que aqui agora ficou sem eletricidade né esse cara vou só ignorar tá certinho fechou acabou peraí tem que trocar aqui caramba tem que botar um tira aqui eu não lembrava que na verdade eu até lembrava que tinha que fazer alguma coisa no meio pra pegar todos mas eu não tava não tava conseguindo eu acho que tinha que dar mais um de espaço né tinha que dar mais um de espaço pra esse aqui conseguir pegar lá tem que ser dois de espaço entre os dois acho que é isso agora já foi gente não dá pra chorar sobre o leite derramado não adaptador de cabo certo e agora tome fertilizante meu amigo começou agora não tem volta deixa eu fazer uma requisição aqui de fosforito essa galera tá de bobeira aqui mano não é possível não os caras encheram o bagulho de terra aqui e não piscar de olhos deixa eu mudar essas prioridades que aí eu deixo esses aqui mais alto deixo esses aqui no nove agora vocês souberam trazer fosforito pra cá pronto e deixo esses aqui agora no oito pronto aí tá cheio e começou a brincadeira e aí tá gastando água poluída agora parece que agora vai constrói aqui mano eu só vou ignorar vou fingir que não é comigo esses dois aqui é o Thiago de novo mandando trabalho ah agora sim agora pegou estragou mesmo lá quanto tem de comida aqui Thiago? tá 48 mil tá bom ele já chegou já fez tudo né acho que é só voltar ah é o bule lá pode voltar pra casa bom de viagem longa mesmo pra achar planeta acho que essa foi a última né acho que não faltou nenhum peraí deixa eu dar uma pausa peraí o de água não o de gelo de água de fogo o da árvore os peidoreiro as topeira falta algum? o radioativo acho que acabou acho que é isso mesmo eu tava pensando aqui acho que o primeiro que eu for ah não eu tenho que ir pro de pro radioativo não tem jeito tem que ir na verdade eu acho que o ideal mesmo era eu ir pro de gelo por que o de gelo Marcelo? porque lá no de gelo esse aqui ó porque no de gelo é entupido de vulcão de ferro e atualmente aí o meu gargalo na produção de aço é o ferro se eu levar pra lá umas toneladas aí de cal eu fabrico lá mesmo cal e carvão já fabrico por lá mesmo porque tem muitos vulcões lá de ferro e bastante água dá pra derrubar tudo lá é isso agora fechou aqui acabou depois de caso eu precisar desse gás natural aqui eu tenho como tirar sem precisar abrir tudo estão aplicando já aqui uma planta com o toque do agricultor e a esfregada da lagalarta é coisa linda olha aí mais 50% da esfregada não é o contrário ué a esfregada da lagalarta não dava 100% não é 50 mesmo tá certo mas 150% ó voltou aqui a produzir e aí meu enxofre já subiu de novo pra 200 toneladas ó eu preciso descobrir aonde é que eles estão se queimando não é dentro da base né temperatura aqui 44 aqui tá ok aqui eles só passam com o traje aqui também tá de boa aqui na água aqui na água também não é água tá 51 graus que doideira agora eu preciso já começar a pensar na tripulação né já tá tudo pronto será que vale a pena levar o material pra lá e trabalhar lá esse aço porque eu consigo produzir muita energia lá porque lá tem muita água muita água e tem bastante tungstênio também lá tungstênio não é vouframito né eu posso aproveitar o metal de lá eu faço uma acho que é melhor começar pelo de o de gelo como é que tá minha comida fruto de seda grelhado ainda tem bastante prioridade tá ao contrário do fogão é oito e nove é do aí pra eles fazer primeira comida boa né ó escaldando pausei é aqui em algum lugar e rapaz o que aconteceu aqui terra ele se escaldou temperatura corporal tá errado ele tá com 37 graus não tem como ele escaldar tem alguma coisa errada ó ó o mauro malaco só ele só querendo ser diferentão e aqui eu continuo descendo né tem bastante material aqui né isso aqui vai tirar tudo daqui ó vamos ver como é que tá o meu foguete lá em termos de carga aqui deu bom de novo ó aqui tá resolvido vamos habilitar aqui já o estoque do agricultor depois quando eu tiver material de novo aí eu faço porque os trilhos tá chega um determinado momento que você começa a fazer os trilhos de aço né porque o aço é é infinito né você consegue fazer aço infinitamente no jogo e aí você troca o minério de metal por por aço só que isso aí é mais lá pra frente né tá deixa eu ver lá no foguete shift 1 tá quase lá hein quase lá como é que tá atualmente minha autonomia de voo 5 blocos é por causa do oxidante tá conforme vai melhorando oxidante vai melhorando autonomia só que isso aqui vai subir um pouco mais ainda né por enquanto ainda 530 vai até 900 ele vai acho que é 12 blocos não é isso não não tem como ser 12 acho que é 10 mesmo acho que é 10 mas tá bom aqui dentro tudo na mais na maior tranquilidade é eu vou trazer pra cá então cal eu tenho muito cal mas muito cal Thiago mano tá aí vai lá comer Thiago caramba tá no osso essa lagafruta hein só que agora nós temos um probleminha né que é exatamente a comida se eu eu tenho que parar de dar lagafruta em conserva pra eles pra eles poderem viajar com a lagafruta e eu tenho uma boa produção é tem que cancelar aqui o a lagafruta deixa eu pausar aqui senão esse negócio fica voltando sozinho peraí cadê aqui lagafruta em conserva parou só o Thiago né que tá no espaço senão ele morre de fome e e os dormiocos né mas eles tão comendo o que tem se eu não me engano aqui ó o Thiago deixa eu ver o que que tem na geladeira deles acho que tem lagafruta assada que é mais mais fraquinha ó os peixes e não para tá deixa rolar vamos ver na hora que começar a sair comida do mar de novo vai ser coisa linda eu tenho que esperar dar aquela estabilizada que deu da outra vez né que quando eu matei ó tá ainda em 230 ó vai subir muito vai subir muito ah deixa eu aproveitar e fazer um teste aqui que o o Ribas falou pra mim não lembro acho que foi o Ribas tá aqui só botar uma portinha deitada vamos ver vamos aproveitar aqui ao vivo conferir olho no lance essa porta deitadinha aqui ó vamos ver só construir ó tá começando a acumular já aqui o gás natural vai chegar uma hora que vai ficar tanto gás natural que o o oxigênio poluído vai ficar basicamente aqui ó onde estão as bombas deixa eu ver se deu certo tem que abrir agora aqui né aberto ah já deu já porque já tá marcando 0 de 20 aqui ó e ele tá soltando peixe aqui ó muito bom valeu Ribas eu acho que foi o Ribas se não foi lascou aí abriu ó 0 de 20 muito bom e aí eles tão comendo o que aqui nessa geladeira aqui lagafruta em conserva tem 8 quilos aqui e grão de lagafruta assado tá bom tá ótimo eles vão dar prioridade sempre pra comida melhor né que tá à disposição e eles tão sempre com aptidão máxima né tem que tá isso bônus de aptidão máxima aí desde quando eu coloquei os 6 pra dormir hum achei que ia tá cheio será que não tá o tempo inteiro não chegou mais um aqui agora não acho que acho que tá 5 bom é isso galera tá pronto é fingem que não viu isso aqui né esse sintetizador parado aqui esses aqui fingem que não viu é o esquema que eu tô falando é isso aqui ó deixa eu mostrar pra vocês se eu não me engano era isso aqui ó é aqui ó é aqui e aí esse daqui esse daqui ele ficava aqui ó aqui porque aí esse cara aqui ele consegue alcançar aquele bloco lá era assim ó era com dois espaços eu coloquei colado uma outra alternativa também é fazer com 4 de altura né e coloca ele mas já foi mano não vou mexer não vou mexer não adianta quero fazer ele deitado assim ó e aí eu colocaria os dois sintetizador cadê aqui ó assim ó dessa forma e aí a próxima fiada aqui eu colocaria outro é outro alto coletor ficaria assim ó ficaria um pouco mais alta a sala mas eu trabalharia assim ó certo aí os dois no meio aqui dividiriam ou terra ou fosforito né e nas pontas aqui teria um um de terra ou fosforito pra cada um na verdade é isso mesmo é isso mesmo ó morrendo de fome ó é eu tirei a dieta deles né é eu vou ter que liberar pros dormiocos pior que agora pra achar esses caras eles tão comendo uma comida boa do caramba né deixa eu parar de trazer pra cá lagar fruta então deixa eu ver o que sobrou aqui não sobrou nada então lagar fruta em conserva eu tenho que movimentar isso aqui pra cá manualmente que aí o alto coletor pega né isso facilitou muito aqui e aí o que que eles podem comer eles podem comer tem fruto recheado tem chapa mista tem alface ou eles podiam comer alface mano alface era top mas aí eu perco de fazer umas comidas boas né omelete também é legal hein tem 140 mil calorias de lagar fruta assada aqui ó só trazer pronto tá resolvido tá aí já voltou já pro armazenamento não quero que eles comam comida muito boa não os que tão dormindo eles podiam comer até rango fruto você podia estar comendo rango fruto puro olha a galera tá comendo agora senta aí e come mano acho que ele já tá comendo vamos ver acho que o foguete já abasteceu hein ó 20 toneladas de cal muito cal muito cal tem nem o que falar e aí também levar um pouco de carvão refinado né eu acho que eu tenho bastante também carbono refinado esse cal aqui tá quente 91 graus e aí eu vou me virando aqui no asteroide principal fazendo outro aço né eu não faço a mínima ideia de quem eu vou levar pra viagem espacial na verdade com esse bônus de aptidão máxima agora eu posso levar qualquer um com aptidão máxima dá pra levar qualquer um qualquer duplicante vai resolver é muito forte esse bônus aí eu só não posso desfalcar os cozinheiros né os cozinheiros não podem ser desfalcados e agora eu preciso esperar juntar lagafruta e aí de lá do outro asteroide é o que que eu posso fazer eu posso mandar de lá pra cá semente de semente de trigo das neves muito bom é verdade pra começar a plantação e fazer barrotone e aí eu aumento também a produção de fruto de seda porque tá eu tenho muita água sobrando e eu não tô gastando a água que eu tenho ó vamos ver qual que foi a autonomia que ficou aqui ele ficou com nove blocos tá bom pô é mais que o suficiente é o reabastecimento do foguete tá eu posso enviar pacotes pra lá tá posso atirar pacotes pra lá pra pra reabastecer o foguete isso aí não é problema não não preciso levar meu próprio combustível não tem essa necessidade mas dá pra levar também sem problema mas não precisa ó encontrou mais alguma coisa no espaço não sei o que o que que é aquele ah tá um asteroide vindo tá voltando já pra casa o menino muito bom é isso finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí 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 e aí